Oxi, é inglês, chama, é visagem Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é bonita Chama, não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, ela dança Eu te guiaro, acredita, ela é bonita, é bonita Eu te guiaro, acredita, ela é bonita, é bonita Eu te guiaro, acredita, ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça, quero tanto viver chegar E quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Por isso eu nunca desapareça, e não me esqueça Que eu não te esqueço jamais Eu te guiaro, não acredita, ela é bonita, é bonita Eu te guiaro, não acredita, ela é bonita, é bonita Chama, ô É Tiago em CD, Jeff em CD, o G do Carvalho Andrade da Lourdes, Delipio Pio de Itambé Chama, ui